O Super Tonto Ah, Lufan, que tonta! E o seu nome é exato! Todas as tontas acontecem! O puto agora é gato! Não, não! Oh! Coisas tontas a aparecer! Há flores a vir do chão! E há patinhos a voar! Ah, afetar! Yep, a alavanca é tonta! Tudo descontrolado! Se não é desligar-me já, o meu livro nunca vai ser acabado!